Olá, estamos aqui na propriedade do senhor Antônio Augusto, onde foi desenvolvido uma lavoura de eucalipo. Em 2013, o senhor Antônio, em busca de alternativa lucrativa na sua propriedade, além da produção de carne, queria desenvolver outra atividade produtiva, após uma breve reunião, optou o cultivo de eucalipo, veja bem pessoal, porque o solo que essa lavoura foi desenvolvido é um solo altamente argiloso e aqui em Rondônia nós chamamos de chocolate, é um solo impermeável, somente pastagem até então foi cultivado nesse tipo de solo. E hoje, em outubro de 2019, o seu Augusto vendeu a lavoura e após a retirada, será cultivado 500 hectares de eucalipto na propriedade. Veja bem, a textura do solo. Esse é o solo chocolate, é um solo impermeável, altamente argiloso e olha o que o sistema radicular do eucalipto fez com ele, ultrapassou, impressionante né, tudo isso que vocês estão vendo é o sistema radicular. Olha a lavoura aí, esse tipo de solo aqui pessoal, é inapto até para cultivar arroz, já foi tentado e não conseguiram. Essa lavoura de eucalipto aqui ó, foi um desafio, entre o proprietário do seu Antônio Augusto e através da gente né. Então, seis anos e agora ele vendeu a lavoura. Impressionante né, agressividade do eucalipto, do sistema radicular né. E aí 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 Mostrando a viabilidade de floresta plantada, além de produzir só carne. Olha a madeira. Como está bonita, hein? A madeira aqui, ó, está sendo palanque de cerca, lenha, esticador, coluna para barracão, várias funções do uso do eucalipto. Olha o toco. Isso aí, pessoal. Após seis anos do cultivo da lavoura de eucalipto, o proprietário, além da área plantada que já tinha, ele vai cultivar um pouco mais ainda. A empresa que efetuou a compra da lavoura de eucalipto, já está efetuando, após o abate, o descascamento da madeira na própria lavoura. Uma alternativa, né, de deixar os resíduos aqui na área para enriquecer o solo. Palanque de cerca, todo traçado. Observando a coloração da madeira. Então, amigo produtor, você que anda em busca de alternativa lucrativa para a tua propriedade, esta é uma opção, florestas plantada com fins comerciais, seja ela eucalipto, pinos, teca, mogno africano, paricá e entre outras espécies. Neste ponto, a madeira já se encontra na esplanada para efetuar o carregamento dos caminhões. Limpeza da área, calagem e a incorporação do calcário, já concluído, onde será executado o plantio a partir de segunda-feira. Serão cultivados, 500 hectares de eucalipto. Muda de eucalipto, variedade VM001, para repor a lavoura que já está sendo abatida este ano. Antes, o produtor só produzia carne na sua propriedade, gado de engorda, e por sinal, um gado excelente. Por esse motivo, ele buscou outra alternativa para agregar valor na sua propriedade. Anos atrás, a receita bruta da propriedade era através da produção de carne a pasto. O tempo foi passando, o corpo diretivo da fazenda Nova Esperança, depois de várias reuniões, concluíram que deveriam adotar na propriedade modernas tecnologias a fim de aumentar a produtividade de carne com menor espaço de tempo. As medidas adotadas, inicialmente, foram em trabalhar o desenvolvimento do bezerro de desmama a pasto, até o mesmo atingir o peso médio de 12 arroba. Posteriormente, os animais que atingiram o peso desejado, passariam a azufruir de tratos com mais tecnologia. Ou seja, a dieta alimentar seria através das gramim a pasto, acompanhada de ração, em uma praça de alimentação de semi-confinamento, até atingir 18 arroba. Atingindo esse peso, já com contrato fixado com frigorífico, os caminhões iam na fazenda, efetuavam o carregamento dos bovinos e levavam para o frigorífico. Com isso, a receita é garantida na propriedade.